O fim de semana foi voltado para a consciência ambiental para esse grupo que pertence ao CREA Júnior. São alunos do curso de Engenharia da UNEC, que aproveitaram amanhã de sábado para plantarem árvores na Praça dos Estudantes no centro da cidade. Então, a gente faz parte do CREA Júnior, que é um órgão anexo ao CREA, que ele serve para poder ajudar os engenheiros recém-formados e os estudantes de engenharia. Esse projeto está sendo realizado em todos os 63 núcleos do Estado e ele foi feito para comemorar o Dia da Árvore, que foi comemorado em dia 15 de setembro. E também na intenção de revitalizar a praça aqui da nossa cidade, que não tem floração nenhuma, é uma praça que está meio esquecida, né? Aí a gente veio na intenção de revitalizar ela, em parceria também com o CREA, com a UNEC e com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. As mudas são de árvores nativas, IPs, Pau Brasil e Oiti. A ação foi apoiada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Esse trabalho do CREA Júnior, ele vem com importância muito grande, que é a conscientização, revitalização das praças, como a gente pode ver aqui a Praça dos Estudantes, precisa realmente de um trabalho, de uma revitalização, um projeto bacana que vem atender a população como modo geral. E a Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura Municipal, na pessoa do doutor Roberto Jesus, tem se preocupado muito com essa parte, né? Então, essa iniciativa vem a acrescentar a importância dos trabalhos em revitalização, em fazer um trabalho voltado ao meio ambiente, tá bom? Então, essa iniciativa vem a acrescentar a importância dos trabalhos em torrentes, tá bom? Então, essa iniciativa vem a acrescentar a importância dos trabalhos em torrentes, tá bom? Então, essa iniciativa vem a acrescentar a importância dos trabalhos em torrentes, tá bom?